Rua Bresser com a Celso Garcia Estamos entrando aqui no reduto dos Bolivianos Então pessoal, estamos aqui Aqui onde os Bolivianos se reúnem no final de semana Sábados e domingos Tem uma colônia grande de Bolivianos aqui em São Paulo Eles vêm muito aqui As bancas, as músicas, as coisas aí Tem um vídeo anterior que eu passei filmando a Celso Garcia Eu não lembrava o nome da rua Eu vou falar pra vocês o nome da rua Tem comida Aqui Culinária Boliviana Vocês podem ver aí A esquerda é fechada, não entra cá Tá bom? Aí eu tô fazendo esse trechinho aqui Mostrando pra vocês aqui Eu não falo o nome da rua pra vocês aqui Sábados e domingos é assim aqui Olha o povo boliviano Trabalho com costura, né? Oficina de costura Os vestuários aqui em São Paulo Grande maioria deles A rua Coimbra Era esse nome que eu não lembrava da outra vez Só lá pra quando eu passei aqui É tudo fechado aqui do meu lado direito A partir daqui, desse quarteirão Não tem como entrar Futuramente eu vou descer A pé aí E mostrar pra vocês aí Tem que no canal filmar dentro do carro Olha aí, ó Tem pouco aí Hoje é dia 10 A data da gravação do vídeo aí Ali tem pouco, ele já termina ali Vamos entrar aqui 10 de dezembro de 2022 18 horas e 5 minutos 29 graus Hoje chegou a fazer 38 graus Aqui na capital No estado de São Paulo Essa daqui é a João Alves Ok Com a rua Marajó A direita é a rua Marajó Aqui também não entra carro Ok Dando um rolê aqui pela área dos bolivianos Esse lado daqueles que vocês estão vindo ali Já é peruanos Aqueles ali Do lado esquerdo A rua Coimbra aí é Onde a galera aí da Bolívia Se reúne aí Ao final de semana O ponte deles aí De encontro, né O sol está Se ponta Na nossa frente aí, né Aqui no caso No sentido oeste Tá Onde ele tá O expoente ali Minha reta aqui é Sentido oeste Essa daí é rodoí Pódromo Ela vai desde lá do outro lado Da linha do trem Na altura ali da Que vem ali da Vila Prudente Próxima ao Belém aí Nobalme A estende até aqui na São São Garcia A estende até aqui na rua Que eu falei Na doutor João Alves de Lima A estende até aqui na rua O nordeste ali Pra limpar o som, né Aqui Essa aqui é a linha esquerda Rua Cavalheiro Continuando O bódromo A Celso Garcia Vamos entrar novamente aqui Pra vocês conhecerem bem Saímos na altura Do dois mil e quatrocentos Da Celso Garcia Vocês viram É bastante povo boliviano Olha aí As pessoas na calçada A maioria Todos bolivianos Aqui, ó Aí na frente Aí a minha direita Aqui Onde está Os trabalhadores Arrumando Qual essa é a direita Aqui era um dos lugares Da Vamos se pôr Um dos núcleos, né Da CMTC Uma extinta Empresas de ônibus, né Da CMTC Aí quem está cantando Aí do lado É o Tupac, né No carro do rapaz Aí Tupac, cara Interessante Então você já sabe A rua Coimbra É o Ponte O Ponte de Encontro Dos Bolivianos Em São Paulo Além da Campinta Que eu registrei Pra vocês A praça ali Próximo ao Shopping B Ali no Paris Ok Esses dois Tem mais um Um lugar Onde ele se reúne ali Próximo à rua Coroçá Ali Na Vila Maria O Ponte de Encontro É o Ponte de Encontro O Ponte de Encontro aqui ó com a mãe dele a banda de Brando fez muito sucesso no início dos anos 90, principalmente em 93, pessoal banda de Seattle, Seattle, Estados Unidos uma das bandas lá que iniciaram lá com outras mais, como Pearl Jam, Sam Garden é... Bronge, né? Bronge vamos entrar aqui vamos abrir essa de novo, um quarteirão, vocês verem, ficarem bem aí vamos virar mais desse lado, desse lado tem mais azul, barracas mais um pouco pra vocês verem o espaço dos bolivianos aqui em São Paulo hoje, lembrando que é sábado, 18 horas e 11 minutos, 10 de dezena de 2022 esse é o canal SP City Streets, seja bem-vindo ao canal SP City Streets ou City Streets o canal da cidade de São Paulo o canal feito pra você que curte aí uma grande metrópole, que curte a cidade de São Paulo o povo na deles, tranquilo aí, como vocês podem ver o povo aí trabalha bastante aí de semana nas oficinas de costuras peça um lazeiro aí, né? ó, outro rapaz, ó, vou ler a camisa do Nirvana aqui, não deu pra ver aqui aí atrás, ó tá bem na bola, né? Com a galera aí, rapaz, é na faixa de 15 anos, né? o outro lá também, ó, depois de, quantos anos aí? 30 anos depois, hein? né? aí, 92 na lá, por volta de 92, 93, quando o Nirvana estava no auge, aconteceu aquela tragédia lá do localista, né? o Kurt, lá é, até ele que cometeu suicídio a famosa capa lá da banda Nirvana, né? Que tem um, na época lá, até então, era um bebê, né? um, na piscina, assim, atrás do Marcelo ali de dinheiro, né? Na piscina, mergulhando, né? estava a foto azul lá na época, né? de beber na... debaixo d'água, né? até pouco tempo atrás ele já está com 30 anos, né? 30 e pouco, 30 e poucos anos, né? e... isso aí estava reditando direitos autorais aí, ó, eu vou... Lá, eu vou... se você quiser mesmo... Lá, eu vou dizer... ue, não vou... manobra, 5 reais, para estar lá ao fim, da e-te-a-la-a-de-se para estar lá ao fim, 5 reais, da e-te-a-la-a-de-se E, eu vou dizer... tenho que se mandar ver um pouco aqui da área do... o povo ainda é um bolinho A nossa cidade aqui, minha querida, de São Paulo. A cidade de todos os brasileiros, de todos os povos do mundo, né? Essa grande cidade. Respeito a todos, acolhe a todos. Vamos entrar aqui, olha, o coronel Antônio Marcelo. Deixa o rapaz passar aqui, apesar de estar vermelho, mas o pedestre sempre tem referência nas conversões, pessoal. Tá ok? Olha o sol aí, olha. Dando tchau o dia aí, né? Em São Paulo. Sentido oeste aqui, onde eu estou atrás, sentido leste. Esquerda, sentido sul. Direita, sentido norte. Canal SP City Streets com você. Pela cidade de São Paulo. 21 de abril aqui, essa rua. São os cruzados. A 21 desse lado aqui, mas... Aqui é mais... É... Alguns dos povos da região da África, né? Chegando, variando, rolando, coisa e tal. Lado mais aqui, esquerdo. E aí, vamos lá, quase na África, na região da África, não sei qual país. Vamos entrar aqui na Cavalhinho. Vocês observam aqui do lado direito, aqui, mais um... Um povo aqui da região da África, lá, né? De algum país da África aí. E aqui do meu lado esquerdo também, que não captou na câmera. E aí, é o que eu falei pra vocês. Eu tenho salão de cabelo deles aqui, do meu lado esquerdo. Aí, mais uns da África aí, ó. Você viu agora? Esse é o canal de Space City Streets aí, ó. Os lá islados, né? Mais alguns dos povos da região da África. Um país, eu não sei, talvez da Nigéria, né? Da Angola. Ou até mesmo do Senegal. Os que mais tem aqui em São Paulo, da... No país da Angola, Senegal e África, ok? Daí, África, ó. E Nigéria. Tá no continente africano. Africano. Vocês podem ver aí, né? Vamos lá do lado esquerdo também, ó. Vamos lá um pouco. Vê, ó, em pé os rapazes. Tá aqui, ó, cavaleiro. É cinco minutos. A cavaleira aqui com a rua... Vamos lá. Joaquim Nabucco. É National. Um momento eu vou fazer o que acha que aqui est evidence lá? Em... Eu tenho... É levar em... Eu dei... Eu... Eu... Eu nem... Eu vou... Então... Eu... Eles, eles ficam Coreanos, nada deles mesmo O povo assim é me dizer assim O povo não é Não sei se captou na câmera Se não, o rapaz não pôr no caminho Da região aí da África Pode ser até mesmo Ter haitianos também, né Já na América Central Geralmente esses países que eu falei Esses países tem mais Dos países da África, Nigéria Angola Senegal E também na América Central Haitiano Aí na nossa frente é O Largo da Concórdia É o centro do Brás É o que o senhor quer aqui Tudo bem, senhor No momento eu não tenho Pra mim te ajudar Alguma coisa, tá Felicidade Boa sorte pro senhor, viu Olha aí O parou é demorado mesmo O que vocês veem a movimentação do povo aqui A Joaquim Nabuco arranjar o pestano Ela vem até aqui nesse quarteirão à direita Depois começa ali onde eu saí na Eu falei pra vocês ali Que ali já começou a subir Acesso na área dos bolivianos A alimentação do povo aí é importante É deixar no portal Faz parte do vídeo Dependendo do semáforo tem que deixar Que bacana aí Você vê o luxo das pessoas Bolivianos O povo da África Tem muitos filhos de bolivianos aqui O pessoal já na faixa de 20 anos de idade Que eles começaram a vir para cá Mais ou menos em Quando entrou o Mercosul, né Por volta ali de 2002 e 2003 Os primeiros a nascerem aqui Então na faixa de 20 anos Você vê muitos homens e mulheres Nessa faixa de idade de 20 anos Com menos de 20 Nem todos nasceram lá Já nasceram aqui em São Paulo Até mesmo filhos de muitos Pessoal que veio de algum desses pais Da África, né De nigeriano Tem bastante filhos também na faixa Dessa idade também Que começaram a vir lá No início dos anos 2000, ok Igual começando a se enraizar, né Igual como estiveram os índios Espanhóis, portugueses, italianos, né Agora É um pouco mais a era deles Agora aqui em São Paulo Vamos dizer assim Vamos ver agora a nossa vida Aqui, vamos lá Demora bastante, né Ao lado da Concorde Vamos entrar aqui Pra vocês verem Aqui, ó Eu já registrei do lado esquerdo Algumas vezes Pra vocês verem aqui um pouco O lado da Concorde Aqui as lojas Já as lojas fechando, né Agora 18 horas e 24 minutos Aí a família De algum dos pais da África Vai ficar aí, ó Vê? Muito próximo aí Da área da 21 De abenão Distribuído, né Pela região de São Paulo Os periféricos O cachorrinho passa na frente Pra ele passar aí Ele tá trabalhando Trabalhador Com os animais dele Que legal Mesmo ele na rua Ainda cuida dos animais dele Falou aí, ué Nossa, ó Pra você aí Felicidades Aqui, ó Voa Miller Coronel Trancoso Da esquerda É isso aí, né, pessoal Vamos finalizar Aqui já estão todas fechadas Ali como é mais O centro ali mesmo No Brás Tem algumas abertas Ainda, né Algumas lojas abertas Por enquanto, né Aí na frente É a Conselheiro Belissário Com a Miller Vamos daqui mais um pouquinho Aqui Vou mostrar um pouco mais Pra vocês Mas o foco mesmo Foi ali A Vó Coimbra Ali, né A área Do povo da Bolívia Ali, né Vou finalizar aqui Com a Rua Oriente Talvez eu continue Aqui até a próxima Estação da Luz Aqui Daqui em diante Vamos Finalizar aqui Pra não ficar muito grande Esse Com a Rua Oriente Beleza Beleza Obrigado Uma ansiedade Aí, aos poucos Pra vocês Valeu O que é Aqui A Rua Oriente Aqui A Rua Oriente Sim